Música 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 Eu vou além Não desmerece os edpas groove Desmerece o cordão Tá tudo bem Aí Eu estudo em filosofia Sócrates Já você estudou na escola de Platão Não na escola de Hipócrates Música Você se pode Isso não é Detroit E você estudou na de Mongoloide Peraí kaa Música Tá me gastando Tem que capo reto Se arrasta Eu tô subindo o Ebereski Na Detroit Porque a Vinom é uma lasta Música Música Ô Tu é o Freud magro, correndo eu tô mais pra Freud gordinho Eu brinco no instrumental, sou pique Freud gordo, eu sou pseudo social Tem efeitos colaterais, um beat tá batendo e nós tá rimando mostrando nossos vocais Menos assim, cordura também tem os efeitos colaterais Só que a minha rima é no pique magrim, porra o beat acaba e casca demais Eu não tenho problemas colaterais, sou colesterol Bagulho é sério meu mano, eu vou mostrando que você é um mangual Não é efeito colateral, eu vou te mostrando bem assim Quem tem problema colateral, é só zagueiro ruim Que hora? Vamos lá É isso Barulho só pra quem achou que foi o Gordão Zene família RKA Fica triga do Bocavada, gota estimada em 3, 2, 1 Guarda um gelo daquele jeitão Salta a gangue Curtar a mão Curtar a mão Curtar a mão Curtar a mão Bota a mão E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que é que há? Ele te atacou, você vai deixar. Só pra quem tem flow. Eu não sei de zagueiro ruim, vou mostrando se é mongol. Tô marcando em cima do beat, chamo de puhol. Só que eu tô te mostrando a rima na moral. Minha rima é pique uma faca, então eu trouxe o punhal. Ó, tô te mostrando de free. Porque isso daqui é tudo função de MC. Teu bigode é fininho, o meu é um pouquinho mais engraçado. Cinco pelo pra cada lado? Acho que pelo que tu tem, menor, da sua estética, você é refém. Eu faço free e vou além. Eu vim com lírica pra mostrar não dar facada em ninguém. Eu disse que eu não sou ralo. Não vem puxar o papo de facada no Bolsonaro. Até porque vai se fuder. Eu não prefiro faca em bucho, eu prefiro reencher. Não, tô te mostrando que não vai ser com ela. Eu tô pique humilde da faca, vai tomar no cumpre dela. Aí, você vai puxar pra te mostrar que eu sou referência do Rio. Chama de BK. Chama de BK, entra no ringue. Só que BK, aqui você não é o King. Eu tô aqui. É Revolta dos Bebão, é Nova Revolução. Engraçado, me chamar de decorado. Não anda por que é King. Esse verso é ultrapassado. Aí, tô te mostrando. Mano, tá foda. Decorado é tu também, pô. Decorado. Tá vendo? Agora ele não tá sorridente. Na improvisação. Não quer puxar os papo de gordão. Eu não preciso ficar sorridente. Eu sou MC. Ganho a vida com rima, não modelo de pasta de dente. Aí, se gostaram proceder, eu pego uma novinha e ela faz um oral B. É isso que você quer ensinar pros garotos? Vai mesmo assim. É isso que se consome. Você tem filha. É sexo, sexo. Ela vai olhar e se dizer que é homem. Espartanos! 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 Caralho! Sangue caralho. Barulho pra droga, família. Barulho pra droga, família! Ouuuh! Barulho pra droga, família! 1 no Jornal, 3, 2, 1, no Jornal. Vai da merda! Vai da merda! Tira o que行er! Vai da merda! Levanta o meu trofeu! Quando fica pessoal e que fica interessante O que vocês querem ver? Sangue! Quando fica pessoal e que fica interessante Sangue! Sangue! Oh! Oh! Bota aí caralho! Oi seu caralho! Oi seu caralho! Coopo! Coopo! Se eu não falar de sexo pra minha filha Quando ela crescer pra ela ser instruída Se ela não falar de sexo comigo, mano Ela vai fazer as escondidas Então pega a visão Menazinho, se fudeu Eu quero que ela tenha um pai diferente de mim Quando ela crescer Mas lembre que tem Outras igual você vendo na favela Ali na tela Outras que tão vendo também tem a idade dela Ai meu nozinho Palavra, fundamento tem sempre ser limpo Isso não tem vacilão Na batalha aqui que eu garimpo Mas por que tu tá gritando? Ai! Hoje as crianças a maior capacidade As outras crianças da idade dela Minha filha tem 3 anos de idade Só que eu vou te mostrando Meu nozinho que tu é hilário Mas pro vídeo do Coliseu Paella Ela fala Papai tu amassou esse otário Ootário En route V..."Viva!' Atenção You get this De grito Se eu fassa fome Noé amassou o otário O otário Isso não é o pai dela ser sujeito homem Vou ficar maçã na filha de ninguém Sabe por que eu também tenho filha Manazinho, não vou ser refém Vai mostrar que o pai dela é sujeito homem Eu vou te mostrar em arrima em brasa Tu não vai fazer eu virar sujeito homem Eu sou sujeito homem quando eu te tento em casa Aí, eu vou te mostrando Que a minha realidade é cruel Ela vê que eu sou sujeito homem Todo dia 10 sou eu que pago aluguel Mas na cara, agora você tá jogando Realmente você é sujeito homem Falar de sexo pra criança de 3 anos Manazinho, você tá vendo? Geral vendo, não é a idade dela Já falei, tem que ter disciplina Pra pisar no colisão da favela Então pega essa visão, cheia de indiferente Tá achando que as crianças vai ser igual tu Vão ficar vistos pra sempre Tá ligado, as crianças tem que estudar Não sei se tu já ouviu o ditado É melhor prevenir do que remediar Essa é a decorada Olha aqui, coisa louca Tem barulho, menos cabaço de ideia Por isso, mente pra cá, entra na boca Menazinho, continua com a minha ideia E com a minha disciplina Foda-se, se você quer atenção Eu quero ganhar essa porra com rima Espanteros! Espanteros! E aí, senhor? Ah, é isso aí Calma, é só uma batalha Isso é maluco, tá porra Barulho, chapa, chapa, gordãozinho Barulho, chapa, 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 ch